Olá, tudo bem com você? Estou aqui diretamente de Alicante, na Espanha, finalizando a turnê quântica, foi realmente excepcional. E eu quero aqui expressar a imensa gratidão ao universo por todas as oportunidades que eu tive na vida e que me possibilitam hoje de estar contribuindo com milhares de pessoas pelo Brasil e pelo mundo. Estou muito feliz, foram quatro, cinco países, eu estou no último país aqui na Espanha, vim conhecer a Espanha pela primeira vez, depois de ter passado por Lisboa, em Portugal, por Rotterdam e Amsterdã, na Holanda, por Biene, por Zurich, na Suíça, depois teve outra cidade da Suíça que eu não lembro o nome agora, depois por Londres, que foi fantástico o fechamento da turnê em Londres. E agora eu estou aqui em Alicante, onde eu fiz um workshop para um grupo de brasileiras que moram entre a Noruega e a Espanha e foi uma experiência incrível. Fechamos mais uma vez com chave de ouro e eu estou aqui para expressar a minha gratidão e convidar você também a agradecer. Nós não chegamos nos lugares por acaso, nós não chegamos onde chegamos por acaso, então tudo requer envolvimento, requer trabalho e requer a capacidade de agradecer, agradecer não só ao que dá certo, então eu tenho falado isso para as pessoas, agradecer ao que dá certo é muito fácil. Eu convido você agora, nesse momento, a agradecer os seus desafios, porque eu não seria a pessoa que eu sou hoje, que estou viajando pelo mundo, pelo Brasil, pelo mundo afora, se eu não tivesse passado pelos desafios que eu passei. Então eu sou grato aos meus pais, eu sou grato a todos os desafios que eu passei na minha vida, por todas as pessoas que convivi, os que não deu certo, o que os deu certo, e os que não deu certo, deu certo também, porque eu aprendi, eu terei o aprendizado, então eu convido você a tirar o aprendizado da vida, porque a vida é uma grande escola. E quando nós percebemos que a vida funciona, como eu chamo, um pastoreio, nos convidando para evoluir, nos convidando para nos curar, nos convidando para aprender mais, nos convidando a usar mais, a se reinventar. Então esse é o convite que eu faço aqui para você, diretamente da Espanha, aqui de Alicante, amanhã estarei retornando finalmente para o Brasil, mas estou chegando, ainda vou passar por Lisboa, na quinta-feira estarei de volta chegando aí em Recife, para começar uma nova jornada. E se você está em Divinópolis, Minas Gerais, em julho estarei passando por lá, com o coach quântico, se você está em Recife, em agosto estarei passando por lá, se você está nos Estados Unidos, eu estarei passando por cinco estados americanos, de setembro a outubro, e finalizaremos o ano em Porto Alegre, no final de novembro. Será um imenso prazer, estou feliz com a volta ao Brasil, muito feliz, muito mais feliz ainda, por ter contribuído com a vida de muitas pessoas, e estar voltando cheio de energia, para levar até você que nos segue mais experiências, mais aprendizados, mais transformações. Um grande abraço.